Sejam bem-vindos ao BBP Gelo 21, vou fazer mais um vídeo aqui para vocês. Estou gravando nesse momento na minha casa pessoal, são 20 para meia noite e um conteúdo muito bacana ainda é da reflexiva do nosso canal na qual eu fiz a votação lá no meu Instagram e esses jogadores que estão na lista de hoje foram os que venceram posição por posição que estão ali nessa lista do nosso canal. Antes de passar a lista, mais uma vez, agradeço a Andes, Associação de Tolerância de Deficiência Física, pelo nosso carcinador. E colocando um desafio aí para vocês, me ajudem a bater 50 likes nesse vídeo. Se esse vídeo chegar a 50 likes, eu vou forciar 4 perfumes da Deficiência. Um do Fluminense, um do Flamengo, um do Botafogo e um do Var. 50 likes, esse é o desafio, vou forciar para os inscritos que também são os seguidores do meu canal. Então não, tá bom pessoal? Bora pro vídeo. Pra fazer esse vídeo Eu contei com a ajuda Do aplicativo De estatística, de futebol Sofá e escola Tá? Eu fiz A seleção Botei As enquete As enquete No meu Instagram E Os jogadores que ganharam Estarão na lista aqui O primeiro duelo Foi Hugo Sousa Hugo Sousa Do Flamengo Contra Fernando Miguel Do Bairro E quem venceu foi Hugo Sousa Fez Doze jogos Nesse campeonato Teve noventa Média de noventa minutos O jogo O goleiro O goleiro O goleiro Não substitui Aí É a lógica, né? E fez uma média E fez uma média De 3.2 defesa Difícil No campeonato Sendo Sessenta e nove por cento Sua Classificação Média No Sofá Score Ela é de 6.68 O lateral direito Saiu entre A disputa Do Maurício Isla Do Flamengo Contra Lucas Calegari Do Fluminense E quem ganhou Foi Calegari O menino De Xerém Jogou Onde Jogos Sendo Que teve Média de Oitenta e oito De seu Minuto Por jogo Seu maior Destaque Foi Não ter tomado Cartão Em nenhum Ligão de Jogos Mesmo Sendo Um Defensor E sua Classificação Média No Sofá Score É de 6.96 A dupla de Jaga A dupla de Jaga Por coincidência Também É do Fluminense É do Fluminense Eu Até imaginava Que seria Uma dupla Flamengo Mas o Nino Me surpreendeu E ganhou Do Rodrigo Caio E essa Essa foi a primeira disputa Nino Contra o Rodrigo Caio O Nino Jogou 21 jogos Sendo 89 20 minutos Jogados E seu destaque Foi Seu Zagueiro Técnico Que acerta 100% De todos os rendimentos tentados No campeonato Sua Classificação Média No Sofá Score É de 6.96 Mesma Do Cadegada Lucas Claro Jogou 20 jogos E ganhou A disputa Contra Marcelo Benvenuto Do Botafogo Claro Tem 83 De 100 minutos De média Jogada Por jogo E seu maior destaque Foi ter sofrido 0,1 Visíveis De adversários E sua classificação No Sofá Score É 6.93 Na lateral esquerda A disputa Era De Luiz Victor Luiz Do Botafogo E Felipe Luiz Do Flamengo Quem ganhou Quem ganhou foi Felipe Luiz Que jogou 19 partidas Tendo 88 Minutos Por jogo Em campo O seu maior destaque É 89,6 Top Por jogo Sendo Um destaque O jogador Que mais toca na bola No jogo do Flamengo E sua classificação média No Sofá Score Ela é de 7.34 A maior média De toda a nossa seleção No nosso setor de meio de campo Na defesa Teve Dois Jagueiros do Flamengo Do Fluminense Quer dizer A dupla Então De volantes Acaba sendo do Flamengo O Thiago Mota O Thiago Mota Venceu a disputa Contra o Caio Alexandre Do Botafogo O Thiago Mota O Thiago Maia Perdão Maia O Thiago Maia Teve 14 jogos Teve 76 minutos Por média Jogado Seu destaque É ter A eficácia De 90% De controle de bola No seu campo Pelo 94% Do espaço Correto E sua classificação média No seu campo No seu campo É 6.94 O gestor Vapo Ganhou a disputa Contra o Doide Do Fluminense O gestor Drogou 23 jogos Tendo 81 minutos Por jogo Seu destaque É a sua eficácia Contra Também De 90% Por jogo E sendo Sua classificação Média No seu campo Escolhe 7.26 É o segundo maior apontador de média No seu campo Escolhe O jogador ficou em terceiro lugar O jogador ficou em terceiro lugar No meio de campo No meio de campo Que é o armador desse time Acaba tendo também A terceira melhor média E se for botar Na ponta do lápis É o terceiro artilheiro Entre o Carioca Do Brasileiro Do Brasileirão Foi o Nenê Que venceu a disputa Contra o Benete O Nenê No jogo 21 jogos Teve 75 Minutos por jogo Fazendo 8 gols com um dos maiores destaque do feminino, principalmente no primeiro turno e sua classificação é 7.14 no sofá de escola. O ponto à direita, ganhando a disputa do Michel Araújo é o Everton Ribeiro, com 21 jogos tendo 78 minutos por jogo. Seu destaque vai ser o principal homem de ataque pelo lado direito do Flamengo e sendo a sua média de classificação no sofá de escola, 7.12. O nosso atacante pela esquerda vai ser o Bruno Henrique, que ganhou a disputa contra o Matheus Babi do Botafogo. Jogou 20 jogos, sendo 82 por minuto. Deu 5 assistências e marcou 6 gols. Sendo o único do meio da frente do Flamengo, que não é discutível como titular durante a temporada inteira. e sua classificação média no sofá de escola é de 6.99. E o centro-avante camisa 9, uma disputa muito boa, mas quem ganhou entre Pedro e German Cano foi o Cano com 22 gols, com 22 jogos, sendo 86 minutos por jogo, fazendo 11 gols, sendo um destaque individual soberano do Vasco da Brama, que briga pelo Fugir do Rebaixamento, que briga pelo Fugir do Rebaixamento, e não se perdeu nada mais dele. Ele é o único jogador que não é nem do Feminente, nem do Vasco, nem do Flamengo, nessa lista. E tem média de 6.77. Não só faz cores. E por último, o técnico que ganhou a disputa entre Odair Hellman e o Jorge Jesus. O Odair ganhou com média de pontos de 1,58 por jogo. Então, é isso pessoal, essa é a seleção, completa aí para vocês verem na tela, e no final do Brasileirão, temos a seleção, que vai ser por média do time escalado no nosso canal. E fiquem ligadosinho que quarta-feira de manhã tem o retorno do pré-rodada do Cartola aqui no canal. Tá bom? Um abraço a todos. Vamos lá atingir 50 likes. E esse é o desafio para vocês. 50 likes apenas. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.